Os sonhos mais lindos sonhei De mim elas vi o castelo em mim E no teu olhar Com um rato de emoção Com sobrevidão O teu corpo é luz Senução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso quente E nebria Entorce É fascinação O teu corpo é luz 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 Seus são Poema divino Cheio de esplendor Deus um beso preto Que alegria Envoltece Essa vacinação Amor Amor